Aqui está o nosso retentor, pessoal, retentor aqui da Sabo, é uma marca ótima aí, tá? Tem peças aí para a linha GM, para várias marcas de carro aí, peça muito boa aí, tá? Da Sabo aí, ó, não estou fazendo propaganda não, não ganhou nada para isso, mas tem que ser honesto, né? Vai comprar alguma peça aí, pode estar comprando em retentores, tem muitas peças aí da Sabo aí, como juntas, são ótimas aí, tá? Esse aqui, pessoal, é o nosso retentor da caixa aqui, né? Esse frange aqui do virabrequim que fica por trás da caixa, podemos observar, ele entra aqui, ó, ele pega aqui, né? E nós estaremos colocando ele aqui no nosso GM Monza aqui, lembrando que pega também Cadete, Ipanema, né? Corsa, né? Muitos carros aí, pega aí esse mesmo retentor aqui, tá? Nós tiramos o velho aqui, ó, então podemos observar, eu estou dando uma limpeza aqui, pessoal, uma limpeza aqui nessa cava onde ele encaixa aqui, com a chave de fenda Eu estou segurando aqui o celular, tá? Com a mão, enquanto com a outra aí, vamos estar colocando aqui, ó Estou dando uma geral aqui no Monza, deixar ele tinindo aqui, pessoal, estávamos com um vazamento terrível de óleo aqui, tá? Vazando aí, pingando por baixo da caixa aqui, a gente estava com um sério problema aí Você vê que ainda está um pouco sujo aqui de óleo ainda, ó, que eu tirei, não dei uma limpeza geral, mas Eu vou tentar melhorar um pouquinho aqui para a gente estar fechando isso aqui, que já estou precisando do carro, entendeu? Então, pessoal, nós estaremos mostrando aí como é que coloca isso aqui, tá? Para você que gosta de fazer em casa mesmo, tá bom? Estamos, estaremos mostrando a você como é que faz aqui Lembrando que nós pegamos aqui, pessoal, uma garrafa pet, né? Cortamos uma tirinha aqui, uns 50 milímetros mais ou menos de largura aqui, ó E o comprimento, né? Um pouco maior do que a parte interna do retentor, né? Nós vamos fazer uma obra aqui para a gente conseguir colocar ele aqui Sem correr o risco de estragar ele, tá? Estragar ele Eu mesmo já estraguei retentores tentando colocar na bruta Colocava aqui, né? Tentava bater e tal, não dá certo, não dá certo A gente tem que ter um jeito aqui para estar colocando E é na base do jeito mesmo, é na base da força, não, tá? Muita coisa, na verdade, que se mexe em carros, né? É na base do jeito e não da força Mas eu vou mostrar para você uma dica legal aqui, tá? Acompanhe o passo a passo para a gente estar colocando esse retentor aqui no lugar Pessoal, eu estou aqui com o nosso retentor E nós vamos mostrar para você agora como fazer para colocar ele aqui, ó No lugar aqui, tá? Lembrando que ele entra dessa forma aqui, ó Vou mostrar para você Aqui está a nossa garrafa, como eu falei, tá? Pedaço de garrafa pet, ó Nós vamos colocar ele internamente aqui, ó E vamos guiar isso aqui ali, ó Na base do retentor Para a gente estar colocando ele lá no lugar, tá? Eu vou passar um óleo aqui, ó Não precisa passar muita coisa, né? Muito óleo, né? Passar um pouquinho também no retentor, tá? Para estarmos aqui, ó Passar um pouquinho aqui nas costas dele aqui, ó Pouca coisa, tá? Pouquinha coisa Eu estou gravando aqui, pessoal Escurei o celular aqui de um jeito aqui Vamos ver se ele não cair, né? Vamos lá Aqui, galera, ó Estou colocando aqui nosso Aqui um pouquinho de óleo, né? Não precisa ser muito, né? Em excesso Aqui, galera, ó Pronto, coloquei aqui Vamos tentar colocar agora, né? Lá no lugar Lembrando que é assim que Que se coloca lá na oficina É claro que lá tem os equipamentos Certinho, né? Vamos vestir aqui, ó Aqui, pessoal, olha Um pouquinho de dificuldade aqui Mas nós vamos lá, tá? Pronto Pronto, pessoal Continuando aqui o nosso ajuste aqui, tá? Já estamos na reta final aqui já Eu estou usando um retentor velho, né? O retentor velho que eu tirei Para mim bater esse outro aqui, ó Lembrando que não pode bater diretamente nele, não Se bater diretamente nele O risco de você estragar é muito grande Você coloca o retentor velho De costas aqui nele, ó Com a parte inversa aqui, ó E bate no retentor velho Já não tem mais utilidade mesmo Bom, está tudo certo Ele vai encaixando Vai batendo devagarinho Ele vai encaixando Já está quase no ponto aqui, tá? Lembrando que é mais uma dica aí Do faça você mesmo, tá? Você que tem curiosidade Que gosta de mexer no carro Na sua casa mesmo São dicas que ajudam bastante aí, tá? Bom, pessoal Aqui já está praticamente no lugar, tá? Já casou Geralmente aqui, ó Aí já está faceando Está tudo certo Pronto, pessoal Conseguimos colocar aqui Com um pedaço de uma garrafa pet, né? Como eu tinha mostrado Bem interessante aqui Vou dar uma limpeza aqui, ó Para nós estarmos aí Colocando o volante do motor, tá? Está tudo certo aqui já Vou só dar mais uma limpeza aqui E... Valeu Até o próximo vídeo aí, galera Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.